Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha da Mulher Maravilha da coleção de Sea Universe Classics, produzida pela Mattel. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então a cartela, aqui em cima o nome da coleção de Sea Universe, aqui embaixo você tem um desenho da personagem, aqui a menção é os maiores do mundo, que seriam aí os personagens maiores do mundo, o nome da personagem é Glaze Wonder Woman aqui embaixo. Na lateral nós temos aí uma foto da figura com o seu stand, aqui a outra foto aí da figura da Mulher Maravilha com o stand dela, a base. Na parte superior não temos nada, na parte inferior a gente tem a informação aí que essa figura seria de 2008, ok? No verso da cartela, o mesmo padrão aí apresentado em outras figuras de Sea Universe, aqui o nome da coleção, aqui a informação de maiores super-heróis do mundo, aqui uma pequena apresentação, uma pequena bio em inglês, uma foto da figura numa pose com a sua base, aqui nós temos alguns dados, uma ficha técnica, uma pequena ficha técnica e as fotos de outros personagens aqui embaixo. o Batman, a Mulher Maravilha, o Nuclear, o Robin e o Capitão Marvel Shazam, tá? Essa pequena bio cujo texto tá em inglês, a gente tem a seguinte tradução. Mulher Maravilha começou como uma criança esculpida no barro pela Rainha Amazona Hipólita. Mulher Maravilha, ela era conhecida como Princesa Diana, criada pela Irmandade Guerreira. Em um concurso para escolher a embaixadora para o mundo dos homens, o mundo do patriarcado, ela superou todas as irmãs e recebeu o manto de Mulher Maravilha. Agora ela carrega a mensagem de paz, das Amazonas, armada, com um laço dourado mágico e pulseiras à prova de balas, ok? Então tá aí o nosso texto em inglês traduzido. Aqui embaixo a gente tem alguns dados técnicos, né, do personagem. Primeira aparição na revista All Star Comics, edição de número 8 de 1941, né? Inverno de 1941, nome real seria Princesa Diana de Temesira, ocupação e embaixadora da paz e herói, na heroína. Base de operações seria Nova York e Temesira. Habilidades especiais, poderes dos deuses olimpianos, incluindo grande força, velocidade e agilidade. Braceletos que repelem as balas, é um laço inquebrável ou indestrutível, né, laço dourado, que compele a qualquer um envolto por ele a falar somente a verdade, ok? Então tá aí nossas especificações técnicas. Agora a gente vai passar então para a figura fora da cartela. E aí está a nossa presidiana de Temesira, fora aí da cartela. Essa versão não é a versão da Wave 4, cuja bafe é o vilão Despero. Essa versão é a versão que foi vendida com a base, ok? Então a única diferença é que não vem com a perna direita do Despero. Mas tem os mesmos itens que vem com a figura regular e a gente tem aí esse escudo muito bem esculpido aí com as estrelas pintadas em prateado, ok? Gostei bastante aí da escultura e dos detalhes aqui, tá? Cheio de detalhes, as estrelas são esculpidas, não só pintadas, mas quando você tem a pintura e a escultura, você tem uma dimensão maior, né, do item. Aqui atrás você tem uma pintura dourada, né, quer dizer, a cor do plástico é dourado, né? Bem legal, quer dizer, a cor do plástico dourado pintada aqui de prateado nas estrelas. Muito bem feito. E aqui nós temos também aquele machado que ela vem, é um machado dourado aí, tá? É, com detalhe aqui na base segurando aqui em prateado. Ela tá com o resto aqui do plástico, que ela vem com o plástico prendendo a mão da mulher maravilha. Pronto, aqui o cabo tem uma escultura aí que eu achei bem legal, com esses detalhes, tá? O formato aqui de uma águia, né, que sempre foi interessante colocar como parte dos itens que acompanham a mulher maravilha, né? Tanto ela quanto o Kal-El. E vem também com a base. Essa base aí tá escrita DC Universe, ok? A base translúcida aí, transparente, azul clara, tá? Tem um pinozinho aqui, pra você colocar nos pés da Diana. Deixa eu ver se essa base, antes de analisar a figura da Diana, se o buraco tem aqui, ele é bem pequeno, ó. É um mal que acompanha algumas bases. O tamanho do pino é pequeno, aí você tem que empurrar bem o pé pra ficar preso, tá? Mas tá aí. São os itens que acompanham a figura. Agora, o mais importante, porque tudo isso eram acessórios, A figura aí da Diana, que é uma das personagens mais amadas aí da DC Comics, né? Personagem icônica, que não tem nem o que falar. Todo mundo gosta. E nós temos aí uma escultura estilo DC Universe. Eu confesso que eu não sou muito fã da Red, Mas é muito difícil você fazer uma figura da Mulher Maravilha com uma Red bonita, né? Que acompanha os desenhos dos quadrinhos. Mas, até que não está tão ruim. Eu apenas gostaria que ela fosse um pouco mais bonita na face, tá? Mas os olhos estão pintados de forma correta. Batom aí, vermelho, né? E os brincos também. Escultura mais pro cartunesco, então você não tem muita definição. Uma definição muito realista. Aqui no... Deixa eu ver um pouco a luz. Aqui no... Cabelo. Você tem uma escultura com pouca definição, Mas eu acho que é suficiente pra personagem, tá? E... A face dela... Achei que está pintada de forma correta. A tonalidade da pele também eu acho que está próxima do real. As cores estão vibrantes. O... O chê, não sei se é isso o nome, né? A parte de cima aí do uniforme dela aí com esse formato de pássaro, né? Tá bem esculpido, não é apenas pintura, é escultura e pintura. Aí tem as partes em dourado, pintados. A parte vermelha também é um vermelho bem vivo, contrastando aí com a parte dourada. Aqui também é dourado. As estrelas brancas no... Sai... É... Calção dela... Azul... Calçola, né? Calçola dela azul tá muito bem feita. Tá bem demarcada aí essas estrelas. Parte de trás aí acompanha a qualidade. Faz uma aqui mal pintada, né? Em cima justamente aí nessa parte que fica escrito Mattel e aqueles dizeres, né? O laço mágico, ele é fixo, então não espere tirar pra botar na mão dela, mas é simulando aí como se fosse uma espécie de corda, né? É... Que eu acho bem feito. E pintado aí também de dourada. Então, a tonalidade dourada tá bem legal. Aqui as pernas dela. E as botas também estão pintadas de forma correta com friso branco aqui e a bota vermelha aqui. Tá aí, inclusive, tem o detalhe aqui na frente. Um pouco mal feito aqui nesse friso branco, mas não chega a ser ruim não. Não chega a ser um de mérito não. É aceitável. A gente pode ver que ele tem um cuidado. Tá bem feito. Um pouquinho de falha só, ó, faltando aqui na frente. Mas é isso aí. Figura bem feita. Gostei do... Da pintura. Só acho que a rédea poderia ficar um pouco mais bonita. Aqui você tem escultura e pintura do vermelho, né? Da estrela da tiara dela. Tiara também com a cor dourada, né? Então tá aí, nossa Diana. Vamos ver então a articulação. Por causa, obviamente, do cabelo, a articulação do pescoço não vai pra trás. Pra frente é muito pouco também. Obviamente você gira para os lados, mas o cabelo interfere, tá? Os ombros têm essa abertura pra você articular. Ele gira. Você tem no bíceps a articulação girando 360. A articulação dos cotovelos é simples, permite um ângulo de 90 graus. Aqui nos pulsos você tem o giro estilo DC Universe, ok? Ah, esqueci de mencionar os braceletes com a cor prateada. Tá bem pintados. Estão bem pintados. E aqui no... Logo abaixo do bustier você tem uma articulação. Articulação estilo Ibi Crunch, né? Cintura do abdômen. Você tem um pouco de ângulo aí pra frente, não muito, ok? Pra trás também, não é muito grande. Ele tem o giro aqui na cintura, mas o cinto interfere, ok? Então você tem pouco movimento aqui, mas ele gira também na cintura. O que é raro pra uma figura feminina, né? Normalmente você gira aqui em cima, logo abaixo do seio, né? Mas aqui não é o caso. Ele tem... Essa figura tem articulação estilo Ibi Crunch aqui no abdômen. E gira na cintura aqui embaixo, tem outra articulação. As pernas eu achei... Uma... Alternativa viável e bonita pro design. Que você não fique enfeiando aqui com aquela articulação cheia do DC Universe que é feita pros homens. Figuras masculinas. Você tem essa amplitude de movimento pra frente, que eu acho boa. Pra trás não tem nada. Não consegue porque a escultura do traseiro aqui não permite, ok? Você obviamente tem a abertura aqui, ó. Estilo de DC Universe que abre bastante para os lados. Tem o corte. A articulação estilo corte aqui na coxa. Gerando 360. A articulação dos joelhos tem articulação simples pra gente, um ângulo de 90 graus. Depois só no tornozelo que você tem uma articulação dobradiça, para baixo e para cima, ok? Não tem para os lados devido a ser um DC Universe. Essa figura aí é legal. Agora, com relação aos acessórios. Se você coloca na mão, pelo menos da minha figura, tá? Eu não sei o restante das figuras. Mas, na mão direita, o machado fica um pouco solto por causa da escultura aqui da mão. Fica solto aí, ele fica assim, caindo. Eu achei que fica melhor na mão esquerda. Mas, não sei se vai ficar compatível com a Diana, porque eu acho que ela é destra. Sei lá. Mas, só falando as opções, né? De acordo com a escultura das mãos. Aqui, você tem um encaixe aqui, né? Esculpido aqui, dessa forma. Pra você... Deixa eu ver se ele é articulado. Não tô vendo a articulação aqui, não. Aí, você prende aqui no pulso da figura, pra prender o escudo. Aqui, ele fica um pouco solto, e você tem que ajustar aqui. Então, cuidado, pra ele ficar mais preso. Então, tá aí, nossa figura com o escudo. Aqui. Bem legal esses acessórios. Gostaria que ela estivesse vindo com a espada também. Mas, eu posso pegar a espada, de repente, de outro personagem. Talvez a do tigre de bronze. Que já tem review aqui no canal, né? Vocês podem ver o card aí, na parte superior. Ok? Então, tá aí, nossa Diana. DC Universe. Essa figura da Mulher Maravilha, DC Universe. Tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale, em polegadas, a cerca de 6,29 polegadas. Comparando a escala com o Superman, e com a Cheetah, ou Mulher Leopardo, da DC Universe Classics. E agora, comparando a escala com o Dr. Psycho, e com a Moça Maravilha, ambos da coleção de Simultiverse, da Mattel. E agora, comparando a escala com o Batman, da DC Direct, e com a Mulher Maravilha, DC Multiverse, a versão Renascimento, da Mattel. E chegamos aí, chegamos aí ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí, da Mulher Maravilha, a versão DC Universe Classics. A versão que vem aí, com a base, com o stand da DC Universe. Bom, pra essa figura, na articulação, eu qualifiquei aí, com nota 8, uma articulação mediana, que você espera, de uma figura feminina, DC Universe. Pra escultura, eu qualifiquei com nota 8,5, é uma boa escultura. Obviamente, aí, eu preferia que a Red fosse um pouco melhor, mais bonita. Caracterizando aí, a beleza, enfim, dava aí, da Mulher Maravilha. Mas, no restante do corpo, achei o corpo proporcional. Gostei da escultura, de todos os detalhes do uniforme dela, inclusive, aí, dos acessórios, como do machado e do escudo. E, por conta disso, qualifiquei aí, com nota 8,5, ok? Na pintura e esquema de cores, aí, da figura da Mulher Maravilha, eu gostei das cores contrastantes, aí, do dourado, aplicado nas partes que seriam em amarelo, né, nos quadrinhos. Que deu aí, um up na figura. E as cores vermelha, e também a cor azul, estão bem vivas, contrastando aí, e dando uma personalidade pra figura bem próxima dos quadrinhos. Então, aí, pra pintura, eu qualifiquei com nota 9. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura da Mulher Maravilha, tem uma avaliação média, avaliação geral, nota 8,5, ok? É isso aí, pessoal. Essa figura vocês podem tentar conseguir através do Tian da Mia, que faz buscas aí no Ebay, na Amazon americana e no Walmart, ou através do Mercado Livre, ou através do Shopee. É isso aí, pessoal. Marciano partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, dá o like aí no vídeo pra fortalecer. Comentem o que vocês acharam dessa figura da Mulher Maravilha, e a gente se vê no próximo review. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e acesse as outras redes sociais. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e acesse 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 o vídeo. Tchau, tchau.